Uhul galera, se você é fã dos Power Rangers como eu e ficou simplesmente indignado aí com o lixo que foi esse especial de 30 anos da série Segue aqui comigo para ver tudinho neste canal aqui Vamos fazer aqui uma análise deste evento que tinha tudo sim para ser uma grande homenagem aos nossos queridos Power Rangers Mas virou uma experiência, olha, e muito das ruins hein Olha a experiência danada, que lasqueira aqui o lá A minha ligação com a série dos Power Rangers, gente, já é antiga Vem lá do tempo do Tokusatsu, japonês Aqueles super equipes clássicas então, quem se lembra aí do Changeman e do Flashman Fizeram muito então sucesso, principalmente aqui no Brasil, lá na década de 1980 Aquelas séries eram bem legais mesmo Depois vem aquela história toda que eles lançaram os Power Rangers Bom, eu acompanhei, gente, praticamente quase tudo Isso aí marcou aí uma época da minha vida Tranquilo, aqueles Power Rangers sempre bem legais A gente sabe que esse tipo de série, digamos, tem suas limitações É claro, ela é voltada inclusive por um público infantil E as histórias às vezes são, digamos, meio mal boladas Mas isso não significa, isso não significa que estão autorizados aí A fazer qualquer lasqueira, qualquer porcaria Não, não, não estou autorizado não Foi com muito entusiasmo que eu recebi, inclusive, essa notícia Fiz um vídeo aqui no canal desse especial com os atores originais Que iriam sair lá pela Netflix Seria um especial e iria continuar então aquela série clássica Porém, a largada já tivemos, digamos, alguns prejuízos Começou assim com aqueles prejuízos, aqueles prejuízos básicos, né? O Geisel, que foi o Ranger Vermelho, foi cortado Pois estava com um problema na justiça Já te cortamos O Tony, que é o Ranger Verde, né? A gente sabia que ele seria incapaz de fazer Pois ele faleceu há pouco tempo, inclusive, né? A Kimberly, né? Que era a Ranger Rosa Então não teria aceitado por conta, ó, ó, ó Por falta do cascaio Então aqui teríamos que nos contentar com os que restavam Em mais alguns reforços, né? Como o Rock e o Cat, né? Que substituíram, então, a Vermelha e a Rosa Certo? Certo! Entendemos, entendemos Tem que substituir, azar, né? Fui assistir o troço lá, galera De boa! De boa! Vou assistir de boa na lagoa! Não esperava a merda que seria o troço O filme só tem uma hora de duração Uma hora A história corre O troço é muito corrido Não explica muito Basicamente mostra, então, o que seria A morte ali da Ranger Amarela, né? Que ela foi capturada Ela e alguns Rangers Então pela Rita Repulsa Agora roubou, né? Justamente com o que não puderam aparecer no filme Então se não puderam aparecer, raptaram os caras Teria aí uma história aí por trás Foi o seguinte É uma história meio batida aí O Ranger Azul teria que tentado ressuscitar o Zordon E por alguma razão inexplicável Inexplicável, inacreditável e besterol Ele ressuscitou a Rita Que reassume, então, o corpo da Alpha E virando, assim, um robô E ele acaba matando, então, lá, a Tene E é isso mesmo, gente Sem muita explicação Socando o guala abaixo Isso aí, é claro que é legal ver, gente Você vai dizer assim Ah, aqueles uniformes clássicos, Jones É legal! Mas as cenas de luta, gente Não tem nada de especial Talvez seja porque foi todo feito lá Com os americanos A gente sabe que aquelas cenas de luta Espelos dos japonês lá Sem auxílio dos japonês A luta virou, infelizmente Uma coisa terrível Os próprios atores lutam muito, muito pouco lá Deixam, então, para ver os seus dublentes Que estão vestidos de Ranger Lá fazerem, digamos A maioria daquela lutinha Aquela lutinha lá A forma com que a Rita repulsa e os Rangers lutam, gente É constrangedor Ah, galera E aquele monstro cobra, né Que acaba mordendo eles Depois eles são transformados Olha só, galera Se você não viu Vocês vão transformar Naqueles bonequinhos Power Rangers Que são vendidos Nas lojas, cara Por incrível que pareça Eu vou repetir de novo Aqueles Power Rangers Bonequinhos Que são divididos nas lojas Simplesmente pegaram os bonequinhos Não gastaram um centavo, né Em efeito Botaram lá Uma lasqueira completa, cara Uma abacaxi Uma lasqueira O troço É uma lasqueira O troço O filme estava, gente Ruim Mas tinha uma esperança De ver, então O Megazord lutando No final O Megazord E a vinha era ali, né Com efeitos mais modernos, né Quem sabe aquele Megazord Agora sim Agora que ele vai detonar Isso que eu pensei Aí, gente A decepção foi completa Até a formação do robô Estava legal Depois Quando eles começaram A lutar com o lagartão Meu Deus do céu O troço O efeito especial De Playstation 1 De Playstation 1 Bom, eu não sei Se aquilo já tinha Umas imagens aqui Foi feito agora Simplesmente Horroroso Não gastaram Um real Para fazer Não gastaram Nada para fazer Aquilo lá Não é possível, pô Não é possível Aqueles efeitos especial lá O troço É de uma vergonha É de uma vergonha Que esse efeito especial A série recente De Power Rangers A série recente Tem um CGI bem melhor Que aquilo lá Muito melhor Qualquer filme de fúndio Que está hoje em dia Feito por um fã Inclusive É melhor que CGI A CGI é horroroso A CGI é tosco Era melhor você ter colocado Um cara lá Vestido de robô E um lagarto Lá e filmado E pronto Seria melhor Se você não está Acreditando Eu vou deixar Algumas imagens Aqui para você Para você dar uma olhada Se você não viu Aliás, não sei se muito Vale a pena ver Revejam aqui Vou dar uma olhada Vou deixar aqui Para vocês Eu fiquei constrangido Com o negócio todo Vou dizer para vocês Que eu estou constrangido Com aquilo lá O especial Era um presente Para os fãs Um presente para os fãs E virou uma bomba Para os fãs Uma bomba Agora vocês devem estar Pensando aí Você está muito exigente Você está metendo Pau aí nos queridos Power Rangers Troço muito bom Power Rangers Sempre foi meio tosco Eu sei disso Os roteiros também São feitos Mais simples Bom Mas aí que está Não é o primeiro especial Que foi feito Não é Não é o primeiro especial Galera Não é Nós tivemos um especial De 15, 20, 25 anos E todos são simplesmente Muito bons Sensacionais E eu vou destacar Três aqui Três aqui Só que você não pode perder Se você é fã de Power Rangers Você não pode perder Esses aqui Que eu vou dizer para vocês Tem um que é centralizado Então mais no Tony Ele se transforma em Digamos que aparece Todos os Power Rangers Que ele já foi Esse aí é demais Tem outro Que é com uma batalha Épica com Rangers De todas as épocas Olha que legal isso E o mais recente Foi um ali Com uma super equipe Só com Rangers Vermelhos Vão assistir esses aí Galera Esses aí são muito bons Não dá para perder o tempo Porque assim Trinta anos Pior de todos Especiais Pior de todos Só é válido Para quem gosta Muito Mas muito Do Power Ranger Azul e do Preto Mas vai gostar mesmo É muito E da série original Olha Vamos ter que aguardar Mais um pouco Vamos esperar Uma nova interpretação Uma nova homenagem Tudo é muito Porque esse aí Ficou tudo muito forçado Para não dizer Que não gostei Não gostei total Tem dois pontos Que eu quero salientar Aqui Dois pontos A menina que faz A filha da Trini A Ranger Amarela A participação dela É boa Legal Positivo Parece ser uma única Atriz profissional Inclusive no meio Daquela lasqueira lá É uma pena Que tenho então Entrado Digamos Coitada De toda essa barca Barca furada Outra coisa que eu achei legal Foi então Uma pequena homenagem A pequena homenagem Que eles fizeram A um dos atores Parecidos lá Dos Power Rangers Resgatando um arquivo De imagem lá Do que seria A Kimberley Cantando a música Para os dois Achei então Isso aí Um momento bem bonito E uma grande De grande sensibilidade Talvez foi isso Que seria sido Um dos melhores momentos A gente sabe Que existe Claro Limitações Mas infelizmente Esse especial foi Disperdiçado Podiam ter então Conservado algum ponto Dessa trama Mas a execução Realmente foi ruim E os fãs de Power Rangers Mereciam sim Você que é fã aí Tá vendo aqui Merecia algo melhor Viu Netflix Meus fãs mereciam Algo melhor A tentativa foi falha Efeito especial Zero Ou menos Que zero Menos 10 Menos 20 É efeito especial Terríveis Espero não ver mais O efeito especial Olha É difícil procurar Um efeito daquele especial E achar que lá É um defeito especial Para quem ficou comigo Até aqui Gente eu vou pedir Então a sua inscrição No canal A sua inscrição É muito importante Para a gente continuar Aqui se vendo E debatendo As situações Tanto boas Quanto ruins A gente tem que falar Quando é ruim Eu venho aqui Vou falar para vocês Vou dizer para vocês Aqui quando o conteúdo É bom Vou dizer quando o conteúdo É ruim E nesse caso aqui Esse conteúdo aqui No momento Não me agradou Esse conteúdo aí Realmente tem falhas Esse conteúdo aí Tem falhas E eu tenho que trazer Aqui para você A responsabilidade Trazer aqui para você Então se você não Inscreva o canal Vou pedir para se inscrever No canal E acionar aqui Esse sininho Que eu vou deixar aqui Para receber todas as notificações E a gente ficar aqui se vendo Para quem ficou comigo Até aqui Eu agradeço gente Um forte abraço E até breve E até breve Obrigado.